Estranho, venho a cantar, venho a me esperar Oi, 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 oi É pra esquecer, por favor, vamos dançar Por tudo, oi, 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 oi Seja na hora, vem pra dançar Oi, 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 oi Tu, cantando na igreja, sem poder soar Não quero aceitar, não cansa tudo A CIDADE NO BRASIL Ei, 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 ei Ei, 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 ei O que é que é isso aqui? O que é isso aqui?